Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos ver se vocês estão me ouvindo para a gente iniciar nossa live exatamente às 20 horas. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente iniciar nossa live exatamente às 20 horas. Conseguindo me ouvir bem. Boa noite, boa noite. Cadê a galera? Nós temos exatamente 31 espectadores e essa nossa live vai explodir hoje, galera. A gente esteve anunciando de Deus de sábado. Eu estou usando aqui um negocinho, uma nova adaptação que a gente fez. Isso aqui é um microfonezinho para a gente tentar melhorar a nossa qualidade de áudio. E também a nossa imagem, a gente está hoje transmitindo em HD. Não sei se vai chegar com essa qualidade, até porque às vezes o YouTube dá uma pequena limitação na qualidade de imagem. Mas hoje, galera, a gente vai falar sobre como se planejar para trabalhar como ao... Exatamente. Então já vamos começar os nossos boas-noites. Boa noite, Denis, Jorge Vitor, LT Tutoriais, Maicon Batera, Maicon Tututu, pá! LT Tutoriais, Luiz Carlos Martins, Denis Silva, Júnior Gentil, Vandelei, Canedo Florentino, Thiago Serpa, meu sobrinho está na área. Solução e Manutenção do Lar, Ricardo Rezende, meu xará, Luiz Carlos Martins, Alfredão está na área. Gente, já quero agradecer muito ao Alfredo Reis Lemes. O Alfredo tem um canal no YouTube, ele vai deixar depois o nome aqui para a gente. Preciso dar uma força para ele. Porque algumas mudanças que vocês estão vendo no canal, na questão de imagem do canal, logotipo do canal, são mudanças que o Alfredo fez para a gente. Ele é um cara fera em informática, um cara excepcional em desenho, em criação de arte, marketing, e está ajudando o canal. A gente está ganhando uma equipe de peso e com isso vocês também ganham. Gente, é provavelmente eu não vou conseguir responder todos vocês, tá? Eu peço que vocês tenham a máxima paciência do mundo comigo. Porque numa live a gente faz um pergunte ao eletricista onde eu respondo todo mundo. E na outra a gente acaba fazendo algumas palestras, dando algumas dicas. Essa live, eu vou dar uma olhada no que vocês têm falado, com certeza, com muito carinho, vou cumprimentar vocês. Mas eu vou focar no assunto comentado nas divulgações dessa palestra. O assunto dessa palestra vai ser como se programar para trabalhar como autônomo. Aqui é o canal Ser Eletricista, falando sobre este tema. Como se programar para trabalhar como autônomo. Desde já agradecendo os nossos parceiros que têm nos ajudado nesse canal. Agradecemos ao Tronic, que tem fechado firme com o canal. E nos dado estrutura de comandos elétricos. Nessas videoaulas aí que vocês têm participado. Sou proprietário da empresa CERP Instalações Elétricas. Trabalho como eletricista também na minha própria empresa. E faço sucesso. Como? Vou ensinar para vocês todas as dicas. Seja cidade grande, pequena. Não importa como seja. As dicas são infalíveis se você seguir elas ao pé da risca. Como a gente fala sempre nos vídeos. Vamos lá. Luiz Arruda, lá da Bahia. Luiz Fernando. Boa noite. Rogério Pereira. Genildo Barbosa. Joarez Neto Oficial. Wilden. Wilden. Acho que é isso. Wilden. Wilden de Oliveira Andrade. Edionei. Lá de Braço Norte. Está na área. Jailto Santos. É. Alfredo Efera. Alguém com o nome de comandos elétricos aqui. Legal, hein? Olha só. Genilson Barcelos. Paulinho Pilek. Tarceno Gomes. O pessoal está em peso aí na área, gente. O pessoal lá de Brasília também, né? O Paulinho Pilek. Ele é eletricista da empresa de vigilância. A empresa, o nome da empresa é Vigilância Elétrica. Eu entendi lá da Bahia Santa Maria. É isso aí. Alfredo é lá de Bom Jesus da Lapa, né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos meter ficha aí no tópico da nossa live. Eu sei que muitas pessoas têm se perguntado como se fazer para trabalhar como autônomo. Como conseguir vencer quando a gente tem tanta concorrência de tantos profissionais no nosso meio. Tem tantos eletricistas que são melhores do que a gente, que estão há mais tempo no mercado do que a gente, que conhecem os clientes, que já sabem dos materiais, já conhecem os macetes. E você pergunta como eu vou abrir uma empresa, como eu vou trabalhar como autônomo e competir com essas pessoas. E a gente vai ensinar você a vencer e ter uma carreira de sucesso. Então, por isso que o tema dessa live é como se planejar para trabalhar como autônomo. Presta atenção. Ninguém perde as contas na empresa. manda o patrão pentear macaco e sai e diz você é eletricista autônomo, vou trabalhar por conta... Você não deve fazer isso. Se você fizer isso, você está fazendo a pior burrada da sua vida. Por quê? Olha o tema. Como se planejar. Então, a primeira palavra que você deve saber é planejamento. Ninguém consegue vencer na vida, seja financeira, profissional, se não tiver planejamento. Você não vai começar a trabalhar simplesmente com rolo de fita isolante, a vontade e o conhecimento. Porque não vai dar certo. Você precisa de alguns passos para que você tenha sucesso. Então, o primeiro ponto, você que quer trabalhar por conta, você que quer ser autônomo, você que quer abrir uma empresa, você tem que se planejar. O que é planejamento? Você tem que pensar naquilo que você vai fazer. Os pensantes. Nós somos providos de uma inteligência. O que nos difere do animal é a nossa inteligência. Nós temos uma capacidade de raciocínio lógico que nos difere dos animais. Nós conseguimos pensar diante da lógica, com a razão, com a consciência. Então, planejamento, você tem que pensar naquilo que vai fazer. Quando você levanta de manhã, você vai trabalhar. Todo dia você... Planejamento como? Você vai no banheiro, escove os dentes, dentaduras, sei lá o que você usa. Você faz a barba, toma um banho. Seu chá, seu tererê, seu mate, o que você toma, come alguma coisa, bota sua roupa, pé. Você tem uma sequência. Você quer ver um negócio? Levanta de manhã, veste o teu sapato de cueca, sem escovar o dente, sem comer, vai trabalhar. Você vai arrumar pra cabeça, provavelmente a polícia vai te pegar no caminho, por assédio, alguma coisa assim. Por quê? Porque você não parou pra pensar nas coisas que você tinha que fazer. Com o passar do tempo, isso é automático. Você cria uma rotina. Uma rotina em cima daquilo que você planejou. Eu levanto, tomo café, boto minha roupa, tomo banho, você o quê? Existe uma sequência de coisas a se fazer. Isso é planejamento. Bem existe na nossa vida profissional. Quer ver como? Vou dar uma brecha pra que você, que não é inscrito no canal, se inscreva. Se é a primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo, canal Ser Letrecista. Se você não deixou seu like, é muito importante que você esmague o gostei pra que o canal tenha condições de continuar no YouTube. Vamos lá então. Boa noite, Ricardo Serviços. Boa noite, André Luiz Siqueira, meu amigão. Boa noite, Ricardo Rezende. Mundo do conhecimento na área, né, gente? Fala, Denis Silva. Vamos lá então. O Denis Silva disse, Ricardo, seu nome não será um preconceito a fazer o serviço, Ricardo. Não, não, meu amigo. Nem fala isso, que minha patroa tá aqui do lado, é que você vai arrumar a sarda pra mim me coçar, hein? Lucas Sá, boa noite, Amario Silva, Marco Antônio Gordin, Gerardo Rodrigues, Sandro Rodrigues, Edson Gonçalves Cruz. Boa noite, Mário Diogo, Antônio Luiz, Jaelson Silva, um abraço, pessoal de João Pessoa, Wagner Gomes, Word Elétrica, Alessandro Menezes, Vovô Ailton, Vovô Ailton tá sem áudio, Vovô, reinicia teu dispositivo aí, abençoado. Alexandro Menezes, vamos lá galera, Wengs, Rodrigues Silva, Eric Picanha, meu caraco, vocês aí, vocês me quebram mesmo, né gente, vocês são as figuras, né? Vamos continuar então, Elson Rodrigues disse, já tô dando uma voadora no like. Gente, vocês não prestam mesmo, né? Tá, vamos lá galera, continuando o foco, 103 espectadores, gente, vocês que tem rede social, eu sei que vocês tem Facebook, não vão mentir pra mim, hein? Vão pro Facebook, explodam esse vídeo, compartilham esse vídeo pra rachar, vamos travar as redes sociais, pra gente fazer explodir essa palestra sobre planejamento pra trabalhar como autônomo. O que que eu falei pra vocês? Continuando o raciocínio. tá, eu disse que a gente deve se planejar. Como? Primeira coisa, não importa ser elétrico, o que você vai fazer? Se você quer trabalhar como autônomo, ou abrir uma empresa, você precisa saber executar aquilo que você quer fazer. Como? eu não tenho como trabalhar como padeiro se eu não sei fritar um ovo, se eu não sei amassar um pão. Eu não posso ser eletricista elétrica. Eu tenho que ir pra escola, estudar, enfiar um monte de conhecimento na minha cabeça pra depois executar. não vai você achar porque sabe instalar um bico de luz, ponto de iluminação um bico de luz e trocar um disjuntor. Fazer uma isolação com fit isolante, instalar uma campainha que você não sou eletricista, não, você está aprendendo a profissão de elétrica. Existem mais atribuições pra você poder dizer que é um eletricista. Você precisa ter um conhecimento pra poder dizer que é eletricista. aí o cara vai trabalhar por conta. Aí pega um painel de comando pra montar, não sabe nem o que é contator. Pega uma iluminação de jardim, não sabe que tipo de cabo usar, que tipo de embolação, que tipo de luminária, o que é grau de proteção, o que é o IP, índice de proteção, não sabe nada. Entendeu? Então assim, você tem que conhecer aquilo que você vai trabalhar. Digamos que você vai trabalhar como... Eu vou dar um exemplo. Na nossa área eletricista, eu tenho que no mínimo saber trabalhar na minha profissão. Eu tenho que conhecer de elétrica. E muito bem, por sinal. Pra que o cliente veja o meu conhecimento e confie naquilo que eu vou fazer. Beleza. A segunda coisa que eu... que eu preciso fazer como se planejar. Então eu tenho que ter conhecimento naquilo que eu vou fazer. Show de bola. Eu vou até marcar aqui. O que eu tenho que ter? Conhecimento. Vou escrever aqui. Oh, caneta não pega. Que legal. Vamos deixar essa caneta de lado, então. Conhecimento. Segunda coisa. Eu já tenho conhecimento. Eu tenho que ter um plano naquilo que eu vou fazer. Como assim? Eu tenho conhecimento. Eu quero trabalhar por conta própria. A motivação é o segundo passo. Ninguém entra no mercado de trabalho, entra como autônomo, entra como empresário só conhecendo. A pessoa tem que ser motivada. Tem que ter gás pra levantar toda manhã e ir atrás de serviço, atrás de cliente, fazer nota fiscal, fazer o serviço, aguentar desaforo. porque o cliente é seu eterno patrão. Esse papo de você é meu patrão não existe. O cliente é o seu patrão. Você tem um monte de patrões, entendeu? Então você tem que ter saco pra isso, com o perdão da palavra. Você tem que ser motivado. Você não vai chegar num cliente com cara de cu com câimbra, com me perdoa dizer isso, né? Com cara de cu com câimbra. Não. Você tem que chegar motivado. Oi, tudo bem? Ah, já cumprimento o cliente. Como é que o senhor tá? Tem que ser motivado. Porque se você não tiver motivação, você não vence. Você precisa ter um plano para começar. Como? Pra mim começar a trabalhar por quanto? O que eu preciso? Um. Ter conhecimento. Já tenho. Dois. Ser motivado. Já sou. Ninguém me para. Só Deus. Fora Deus, ninguém me para. Eu vou em frente. Tiver que atender de bicicleta, eu vou. Tiver que atender de a pé, eu vou. Bota a maleta nas costas, né? Você tem motivação? Beleza. Você tem que ter estrutura para isso. Não adianta ser motivado e não ter estrutura para isso. Como? Ferramentas. O cara que é dentista tem que ter ferramenta para trabalhar como dentista. O jogador tem que ter ferramenta para jogar. Ou seja, só bola. Nós, eletricistas, temos que ter um mínimo necessário de ferramenta para trabalhar. Se não tivermos ferramenta, nós não temos como trabalhar. Então, mínimo do mínimo. Você tem que ter um alicate universal, que ela já faz um monte de coisa. Você tem que ter uma chave inglesa, uma chave ajustável de boca. Você tem que ter uma chave de Borne, que é aquela Phillips bem fininha, aquela fenda bem fininha. Uma chave Phillips, uma chave de fenda boa. Você tem que ter. Entende? um passar fio, que é o guia, uma bolsa para carregar isso, uma mala, sei lá o que você vai carregar. Você tem que ter uma trena, um lápis de pedreiro para marcar. Tem que ter uma furadeira, nem que seja aquela da Black Decker, de R$60, a mais barata, da Paul, sei lá que marca que existe. Ferramenta simples para que você tenha condições de iniciar. Quando eu iniciei na elétrica, eu me lembro que quando eu estava planejando, eu escrevi num papel e eu achei o papel esses dias aqui em casa. Eu falo para vocês que eu quase chorei. Não é viadagem, não é viadagem, eu quase chorei quando eu comecei a ler as ferramentas que eu estava planejando comprar para trabalhar como eletricista. Porque era uma chave de fenda, uma chave Phillips. E do lado de cada ferramenta eu botei o preço. Chave de fenda, R$1, chave Phillips, R$2,50, alicate, R$3. Eu botei o preço do lado e eu via que era uma coisa tão simples. E quando eu escrevi aquilo ali, eu achava que era tão distante porque eu não tinha condições de comprar aquilo. Entenderam? Mas aí coincidiu. Eu saí da empresa e comprei as ferramentas e caí na área para trabalhar. Assim, eu não me planejei por completo porque eu não tinha condição. Aí eu comprei um... Eu já fiz um vídeo sobre isso. Comprei um veículo velho, levei calote, fui obrigado a voltar a trabalhar no meu antigo emprego. Aí ali eu consegui vários clientes. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Eu conto a minha história. Mas enfim, você tem que ter estrutura para isso. Então se você... Eu vou dar um exemplo. Você que trabalha como padeiro, vigilante, mecânico, o que seja. Todo mês, 10, 15, 20 reais para comprar aquilo que você precisa que tem o necessário para trabalhar por conta. Um mês comprou um licate, um mês comprou um passafio, conforme as suas condições. Não vai tirar a comida dos seus filhos para comprar a ferramenta. Por favor, não faz isso. A hora, né, quando você tem a vontade, tem o conhecimento, é motivado, você comprou um mínimo de ferramenta, um mínimo de ferramenta para começar, aí o que você precisa fazer? Você tem que... Eu estou falando para você que trabalha em empresa. Quem não trabalha em empresa, quem está desempregado, meu amigo, se você não tem nada, é perder. Então você tem que ir para a área, vai entregar cartão, bate de casa em casa perguntando se precisa, ele tem que se virar. Quem está desempregado não tem o que perder, então o que vem é lucro. Mas aquele que está empregado não vai sair do serviço por nada. Você tem que criar um colchãozinho, uma graninha, um colchão financeiro. Tem que guardar uma graninha. Porque a hora que você sair da sua empresa e começar a trabalhar, como autônomo, por conta que seja, empresário, você vai ter condições de pagar as suas contas nos meses que estiverem difíceis. Aqueles meses que você não tiver serviço ou que você estiver doente, enfermo. Entenderam? Quando você não estiver legal, como é que você vai fazer? Como que você vai trabalhar? Não dá. Está com um febrão, vai trabalhar com o febrão? Não dá. Está ruim? Não dá. É responsabilidade demais mexer com elétrica. Aí você vai ter que ficar em casa um dia, dois dias, às vezes uma semana de molho. E aí? E a dívida? A dívida você vai pagar porque você guardou uma graninha. Entendeu? Se você cai louco, ah, não, você resolve, discute com o patrão, acabou pedindo as contas, vai trabalhar como eletricista, beleza, primeiro mês, segundo mês, aí o terceiro, em pré-queceu, você vai fazer como? Entendeu? Por isso que tem que ter um planejamento. Porque você tem esposa, tem filho, tem gente que mora com a mãe, sustenta a mãe, sustenta o pai, sustenta o vô, tem pessoas que sustentam a família inteira. Então, cada caso é um caso. Não passa fome porque, ah, não, eu discuti com o patrão, eu vou trabalhar. Não. Tem que ter um planejamento. Vocês me dão licença para tomar uma água e também já vou ler alguns comentários e dar uns boas-noites, afinal de contas, não posso deixar passar, né, galera? Quintão. Adriano Costa, boa noite, lá da Bahia. Valdeci Bueno, boa noite. Valdeci Cicero Rodrigues. Vamos lá, então. Lucas Oliveira na área, Edson Cruz também. Denis Rogério, Manuel Amanso, Jaderson na área. Holanda Cláudio, boa noite. PR Cleiton Moreira. Acho que é PR Pastor, né? Acho que é Pastor. O Paraná. Paraná Cleiton Moreira. Não, Porto Seguro, acho que é. PR Paraná. PR Paraná. Mas eu não sei se é PR que é Pastor, Cleiton Moreira, ou se é PR porque é Paraná, Cleiton Moreira. Não entendi. Mas eu me lembro do Cleiton no começo do canal, ele fazia bastante comentário. Você deu uma sumida aí, Cleiton. estamos sentindo saudade de você. Certo. Marcílio Moreira Andrade, né? Vamos lá então. Denis Silva, Elton Rodrigues, Natan Barretos, boa noite a todos vocês. Comandos elétricos aí está na área, né? Vamos lá então. Alex Ferreira, Jama Soares. Vamos lá, gente. Maicon Batera, Ricardo Rezende. Vamos lá então. Zé Elias da Espanha, ESPN Espanha, André Luiz Siqueira, já cumprimentei. Grimaldi Maciboca, Renato Dias. Bastante gente aí na nossa live, né? Estamos aí com 120 espectadores. Pessoal, você que não é inscrito, se inscreva. E você que já é inscrito, esmague o like. Se você não é inscrito, também esmague o like, né? Na descrição deste vídeo, eu estou deixando três informações. A primeira é o link para o Catarse. O que é o Catarse? É o seguinte, gente. Nós vivemos de doação para manter o canal. O Catarse é um programa que se você quiser ajudar o canal, você clica no link, ele vai abrir as informações, vai falar quem sou eu, por que que eu criei o canal, como você pode ajudar o canal. Gente, só não faz verão. Mas se cada um ajudar com um pouquinho, o canal consegue sobreviver, subsistir e a gente consegue manter o canal online, tá? Segunda informação que tem ali, tem meu WhatsApp. Se você tiver dúvida sobre elétrica, qualquer outra coisa, tem meu WhatsApp aí também. E a terceira informação é o seguinte, tem um formulário, uma pesquisa. Você clica ali, abre, você tem várias informações, você responde as informações e clica em enviar. Não é vírus, não é nada. É uma pesquisa para a gente poder melhorar o canal. 124 pessoas, nós estamos aqui nessa palestra com o tema como se planejar para trabalhar como autônomo. Recapitulando, já falei que tem que ter é... As placas, não estou marcando, eu já colhi as placas. Conhecimento, motivação, tem que ter logística, ferramentas para isso, beleza. Tá bom, mestre. Tá bom, professor. Eu já tenho os três. Eu conheço do que eu quero fazer, tenho vontade de fazer, estou motivado a fazer, comprei o que eu precisava para fazer. E agora? Agora você precisa alcançar o seu público. Seu público são seus clientes. Eles são o centro das atenções. Você precisa alcançar eles. como? Existem milhões de fotos. Cartão, panfleto, anúncio no rádio, anúncio na televisão, tudo isso. Mas o mais importante é a internet. Vai no Google aí, claro, depois que termina a live para você não sair daqui, e procure Serpa Instalações Elétricas. Você vai ver milhares de anúncios da minha empresa na internet. Eu nunca paguei um real para anunciar na internet. Nunca. O que eu gastei foi cartão de visita, é óbvio que tem que mandar imprimir, ou os panfletos que não dá. Gente, panfleto para mim não deu certo. Carta de apresentação que eu já vou ensinar para vocês o que é. Deixa eu ver mais aqui. O microfone aqui me estourou dizendo que andou caindo, caiu mesmo. Aldericilma falou que quer o microfone. Obrigado, Dênis. Eu vou embalo aqui, né? Meu microfone de lapela feito em casa. Meu Deus do céu, cortei o fone de ouvido aqui, cara. O fone de ouvido da Nokia. Olha só. Meu Deus do céu. É sério, eu cortei aqui? Olha só, tá achando que eu tô brincando, eu vou deixar até de pendurado aqui. Eu vou deixar de pendurado. Agora que eu contei o segredo, eu queria fazer uma graça e dizer que era um fone de lapela. Eu vou deixar aqui, ó. Tá bom, galera? Vamos lá, gente. Eu sou natural, eu não sou nenhum autor, não sou nenhum robô, eu sou assim mesmo, né? Vocês me conhecem. É o seguinte. É brinde, é fácil, hein? Então, assim, ó. Pra mim não adianta o fone, mas internet é muito bom. Ó, LX é de graça, Mercado Livre, Abilitíssimo, Jet Ninja. Ah, o Jet Ninja já tava cobrando, já. Já virou uma palhaçada. No começo não cobrava e agora estão cobrando. Mas tem um monte, um monte brasileirão, consulta empresa, meu Deus, tem um caminhão. Eu já anunciei em praticamente todas que vocês imaginam. praticamente todas, tá? Vocês têm que anunciar. Só é lembrar do que é visto. Quando der problema na casa do seu cliente, na empresa, indústria, sei lá o que que ele tenha, ele tem que atrelar esse problema a você. Entendeu? Quando dá problema elétrico nos prédios, os clientes me ligam. Serpa, vem pra cá, Ricardo, vem pra cá. É de dia, de noite, de madrugada, eu tô roncando, eu tô dormindo, tô acordado, tô no banheiro, deu problema, eles ligam. O que que eu faço? Entro na minha roupa de homem de ferro e ó, vou direto atender o cliente. Então, você tem que pensar nisso. Você tem que ser lembrado. Outra coisa muito importante, eu já falei isso em lives, eu vou falar de volta. não sai deixando cartão em caixa de correio, não jogue o seu dinheiro no lixo e não polua a cidade. A minha caixinha do correio tá assim de cartão, ó, eu nem vou mexer mais, porque, meu Deus, todo dia tem 20, 30 cartão. Nossa, se eu quiser comprar gás, eu não tenho nenhum problema em achar um lugar pra comprar. Entenderam? Mas assim, cartão não dá certo. Eu tinha um monte de cartão de gás, um monte. Foi na internet. Esses dias, minha esposa queria fazer um pãozinho, minha esposa faz um pão caseiro, ó, caprichado. E eu disse, vai acabar o gás, amor. Aí eu fui lá e, gás em Joinville, 24 horas, já achei. Liguei para o primeiro da lista. Alô, tudo bem? Ele tudo? De débito? Ah, aceito, mas aí tem um descontinho da máquina, né? Olha só, gente. Primeira coisa, código de defesa do consumidor. O eletricista tem que seguir ele. Por quê? Porque você está apresentando serviço. Como se fosse uma loja ambulante. Aí, eu disse para ele, peraí, você vai me cobrar pelo uso da máquina? Não, né? Que quando alguém compra, quando a gente usa a maquininha, aí a gente tem que pagar uma taxinha aí? Eu disse, não, amigo, você está errado. Isso é ilegal. Falei para ele, esse valor da máquina você deve pagar, não eu como cliente. Falei para ele, ele, não, eu sei, mas é que a gente tem. Eu disse, eu não quero saber se estão na rua. Não vou comprar mais o gás. Desliguei. Eu podia ter gravado, processado, ele feito o que quisesse. Não quis. Eu disse, liguei para o outro, o cara já atendeu, não sei o que, gás, bondinho, que possa ajudar. Eu disse, ô meu amigo, quanto que está o gás? Há tanto. E com a maquininha de cartão? É o mesmo valor. Eu disse, você entrega ou para já? Onde é que é o seu endereço? O cara me atendeu bem, trouxe o gás rapidão, instalaram, aceitaram a maquininha de débito, é elo ainda, que é muito difícil em algum lugar aceitar ela, aceitaram o elo, e me atenderam 100% e tenho a certeza, eu sei quem que é a empresa e se eu tiver falta de gás, eu vou ligar para aquela. Mas essa primeira que me atendeu mal, banana para eles, eu nunca mais ligo. E se vieram e perguntar se é uma empresa idona, eu vou dizer, não compra aí, porque não presta. Quiseram cobrar a taxinha da máquina do cartão, isso é ilegal. Não faça isso. Se você aceita cartão, não faça isso, é ilegal. A responsabilidade de qualquer transação bancária é sua, não é do cliente. Azar o seu se você oferece maquininha de cartão. Então, por favor, gente, vamos criar consciência, tá? Para nós, temos a nossa classe, uma classe honesta, decente e que conquiste os nossos clientes. Então é o seguinte, em caixinha de correio não funciona. Cartão de visita, você vai visitar uma pessoa na caixinha de correio? Você vai visitar como? Cumprimentando ela, bom dia e tal. Isso é uma visita. Enquanto você for fazer a visita, você deixa o seu cartão. Eu fui semana passada visitar uma loja aqui da minha cidade e o diretor da loja, quando ele sentou na mesa, me cumprimentou olhando nos meus olhos e já deu o cartão. Para quê? Para não dizer eu sou diretor de tal empresa. Não. Ele me deu o cartão. E eu achei isso maravilhoso. porque no cartão diz quem ele é. É um cartão de visita, é um cartão de apresentação pessoal. O comprimento dele olhar nos olhos, o comprimento firme, já deixaram uma lacuna para mim ver que é uma pessoa que tem traços de idoneidade, uma pessoa de caráter. Então assim, gente, segunda coisa, a doce da internet é maravilhosa. Carta de apresentação. essa é o que mais dá certo. Você pega um papel disso aqui, esse aqui é sulfite, papel sulfite, o A4. Se você não tem impressora, vá numa lan house, sei lá como é que é na região de vocês, e escreva carta de apresentação. Não tem uma carta aqui, né? Apresentação. Espera aí, galera, eu acho que eu tenho um modelo de carta de apresentação minha aqui, eu acho, não sei. Deixa eu ver aqui, é o vivo aqui, não tem, né? Presta aqui. Olha só, eu comprei uma caixa, várias caixas, porque eu já fiz isso várias vezes. Dentro tem envelope, olha só, isso aqui é envelope. Estão vendo? O que acontece? Eu hoje tenho impressora, mas eu não tinha. Hoje eu não faço mais carta de apresentação, porque eu tenho bastante trabalho. Se eu fizer isso aqui, eu estou ferrado, aí eu não consigo atender. Eu já não consigo atender tanta solicitação que eu tenho. Imagina se eu botar hoje de novo carta, mas é o seguinte, eu pego um papel desse e vai imprimir nele o quê? Apresentação. Aí você vai escrever embaixo. O meu exemplo. Eu me chamo Ricardo, proprietário da empresa Cerco Instalações Elétricas. Aí eu vou dizer assim, nessa carta, venho através dessa carta de apresentação, lhe agradecer pela atenção em ler essa carta, em apresentar a minha empresa. Trabalhamos com instalação elétrica, manutenção elétrica, automação geral, painéis de comando, sistema de alarme, CFTV, cabeamento estruturado, cabeamento iluminação com fibra ótica, cabeamento para televisão, antena digital. Trabalhamos com sistema de monitoramento e acesso remoto. Eu vou oferecer tudo aquilo que eu faço e vou colocar caso necessite de algum desses trabalhos, me coloca a seu dispor, segue abaixo os meus dados e algumas informações comerciais. Aí você coloca seu endereço completo, sem medo. O cliente tem que saber quem é você, onde você mora para confiar em você. Não vai botar dentro da casa dele um indigente. Seu endereço, seu e-mail, se tiver telefone fixo, bota telefone fixo, seu celular e bota informações comerciais clientes, bonificadora da lua, mercearia dona Arranho, deixa eu ver, esquimó, bota aí, sei lá, os seus principais clientes. Para quê? Para que ele veja que a real existe e não é um bandido. A hora que der problema, provavelmente esse cara vai ligar. Ô, Mercedes esquimó, é que deixaram uma carta aqui, um tal de Ricardo eletricista, eu estou pensando em contratar ele. Vocês conhecem? Não conheço, é um excelente eletricista. Aí, meu amigo, você ganha o cliente. Mas, já caiu de novo o fone. Jesus, vou botar aqui, gente, agora eu encarnei. Vou botar aqui no pescoço, vou botar assim, acho, movido aqui. se por acaso você é um gambiarreiro, o cliente vai dizer assim, não contrata que você é um gambiarreiro. Entendeu? O cliente vai falar. E aí, esse cara não vai te contratar. Então, como eu disse, essa carta de apresentação que eu ensinei para vocês, você vai pegar, ela vai dobrar, olha só, vai dobrar três partes, olha só, dobra uma e dobra a segunda e enfia no envelope. Você fez ela imprimidinha, bonitinho, não vai escrever a mão porque senão você está frito. Imprimiu ali sem unidades. Você vai botar uma carta dentro de cada envelope e vai escrever a mão no envelope. Aí, você vai escrever na mão. A barra C significa aos cuidados. A barra C proprietário abre parentes letra A e fecha parentes. Significa proprietária ou síndico ou síndica para quem você vai entregar e entrega na caixinha do correio. A hora que esse cara abrir a caixinha do correio e ver um milhão de cartão de gás, um milhão de cartão de não sei o que, gente, nada contra quem trabalha no gás, tá? Por favor. Não me vão me levar mal. Por favor. Eu só estou dizendo que é o que eu encontro na minha caixinha do correio. Um milhão de cartão de gás, um milhão de jornal de loja Kerish, Salve, meu Deus do céu. Acho que eles nem entregam mais. Essas lojas nem entregam mais panfletas agora. Mas é a realidade de que eu convivo. Você vai ver um milhão de cartão de não sei o que, pessoal do gás, quando vocês deixam uma cartinha pequenininha com cartão dentro, é muito bom, tá? É uma dica para vocês. Mas quando vocês jogam dentro da caixinha de correr, seu negócio geralmente vai para o lixo. Para vocês, porque eu quero ver vocês crescerem, tá? Para o pessoal do gás e para não ficar bravo comigo, né? Também não falem besteira. Então assim, gente, é... Uma dica. E o imã de geladeira para o pessoal do gás é muito bom, tá? Mas tem cliente que tem a geladeira muito sofisticada e não quer colocar com medo de riscar. Mas aquele no envelopinho é fatal. Todo mundo que pega, abre e lê. Tá bom? Mais dica. Então é o seguinte, galera. Esse envelope, quando a gente vai abrir a caixinha vai ver um milhão de coisas, mas esse envelope, aos cuidados do proprietário, ele vai abrir, tenha certeza. Ele vai abrir... Olha só como é que ele vai abrir. Poxa! A letra é sexta. ...delegar para a sua esposa, que geralmente é a mulher que guarda essas coisas, né? Amor, vem cá, amor! Oi, tudo bem? Vem cá, amor! Guarda que tá bom! Aí ela vai guardar debaixo dos copos, né? Geralmente a mulher guarda, ó, debaixo dos copos. Lá no armário. É verdade! A hora que der problema no escuro, essa mulher parece que ela tem um GPS. Parece que ela tem um GPS integrado. Ela vai mesmo no escuro, ela vai, ela não bate em nada. Vai certinho no armário, abre, tira sete, oito copos, e lá atrás, naquele último copo, ela consegue pegar essa carta. E você vem atrás, derrubando tudo. Por quê? A mulher tem um senso. E aí, eles vão te ligar e você vai lá e vai ganhar um tutu, uma grana, um dinheiro, um jabá, como vocês chamam. Então, fica aí a dica. Vamos parar um pouquinho para ler os nossos amigos. Gente, pelo amor de Deus, se eu esqueci de citar seu nome, se eu não respondi sua pergunta, não fica bravo comigo. porque essa live tem um tema, como se planejar para trabalhar como autônomo. Nós temos um foco no nosso diálogo hoje. Semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente faz uma live ao vivo quando tem uma pergunta eletricista. Aí você tem a pergunta e eu tenho a resposta. Ó, merchan, viu? Juliano Menegon, Menegon, Leandro Gonçalves, boa noite. Ricardo Rezende, vamos lá então. Paulinho Pilek. Paulinho Pilek. Pilek é... Sobrenome ou... Toma uma uca. Não, porque na minha região quando a gente fala Pilek, é quando o cara vai tomar um porre, né? Paulinho, se é Paulinho Pilek, você gosta de tomar uma, por favor, amigo. Não faça isso, não destrua sua saúde. Conselho do seu amigão do peito aqui, ó. Mas se é o seu sobrenome, ó Serpa, tá? Pra dizer que eu não tô tirando sal de você, existe cerveja Serpa com álcool e sem álcool. E é meu sobrenome? Né? Aí o pessoal brinca, cerveja Serpa. Mas não é porque eu não bebo, né? Todo mundo sabe que eu sou evangélico, eu não bebo. Mas, né? Aqui, ó. E aqui, muito bom, Paulinho Pilek de novo. é Fenelon Kischlosk, é Kischlosk, acho que é, né? É, eu acho que é alemão isso. Amarildo, Carlos Silva, Wélcio Pires, Cícero Raziel, Alessandro Fernandes Fernandes, Natan Barretos, Davi Samuel, boa noite a toda a galera da área aí, né? O André Luiz Nogueira, lá de Minas Gerais. Ó, o pessoal em peso. Diogo Lima, boa noite. Zenilton Bandeira, Nelson Policarpo. Boa noite, Nelson, meu queridão. Saudade de você, meu amigo. Pra esposa, pro filho, né? Pra bebezinha, pra neném, né? Nossa, a próxima vez que eu for pra Foz do Iguaçu, eu vou comer três pastéis daquele de ovo lá, hein? Fui pra Foz do Iguaçu, o Nelson pegou um pastel, gente, vem um ovo inteiro dentro. O homem comeu de um jeito que acho que ele comiu seis daquele. Eu peguei um pastel. O filho dele também, magrinho, magrinho, pegou um pastel, acho que era de frango, né? Não, presunto e queijo. Eu comecei a comer o meu, como eu olhei, eu já tinha comido dele. E eu disse, meu, esse menino, tá em fase de crescimento, né? Mário Marcos, Ataíde Costa, Josias Párdua, boa noite a todos vocês, galera, muita satisfação ter vocês aqui. João Anderson Mendonça, lá de Saire, Pernambuco, Almir Gomes, boa noite a todos vocês. Tô muito feliz por ter todos vocês aqui nessa live, né? Roniero Pereira, World Elétrica, Ricardo Santos, tô muito contente, Carlos Jerônimo, aqui nessa live, isso é muito importante, interação de vocês, Rafael Timóteo, né, também, Ademilo, o pessoal tá em peso, Robson Teixeira, Natan Barreto, Grimaldi, muita gente, ô Ana, deixei passar alguém aí ou não? Pulo do Gato. Pulo do Gato aqui? Gente, Pulo do Gato, faz tempo que ele falou comigo? Não, acho que não, acho que não é mesmo. Mestre Wesley, do canal Pulo do Gato, gente, se inscreva nesse canal, canal Pulo do Gato, canal Vida e Engenharia, o canal do nosso amigo Alfredo Lemes, são pessoas que nos ajudam diariamente, merece o meu respeito, né? Eu vou te dizer, por mim, fazer uma carta, falando aí, com o tempo de parar a rádio, não é? Para quem instala a parar a rádio, né? Quem instala? Não, mas não, então. Ah, galera, outra coisa, tá? Eu vou dar mais três dicas importantes para vocês. Deixa eu ver se eu cheguei aqui. Ailton, Pulo do Gato, está na área também, Alfredo Lemes. O Alfredo Lemes disse legal também, eu ia usar a emelope preta. Esse Alfredo é uma figura. O cara vai abrir, vai achar que a emelope da morte, né? Da funerária, é a cobrança da funerária, o cara nem morreu, já está no SPC, já. Outra dica para vocês, está muito importante, é assim, ó. Quando você fizer um serviço para o cliente, não esqueça do cliente. Não deixe ele também esquecer de você. Liga para ele. Liga ali, liga para ele. Alô, boa noite. Seu Judas Vansmile, tudo bem com o senhor? Eu gostaria de saber se o serviço que eu fiz na casa do senhor está tudo certo aí, está tudo funcionando. Que bom. Se o senhor precisando aí, pode contar comigo, qualquer dia, qualquer hora. O senhor tem meu telefone? Está bom, então. Beleza. Passou um mês, liga de novo. Aí espera dois, três meses, liga de novo. sempre vai dando um toquezinho. Manda um WhatsApp, manda um e-mail, manda um sinal de fumaça, né, sei lá como você vai fazer, para que lembre de você. Por quê? Para que você, quando der um problema na casa dele, empresa ou o que seja, ele vai lembrar de você, porque já tem um convívio. Você fez o serviço, você volta e meia, liga. E isso é muito importante, tá, galera? Para você não perder, tem clientes que não tem conversa, não tem como não perder. Tem clientes que, você vai ganhar muitos clientes, vai conquistar muitos clientes e vai perder muitos clientes. Tá? Tem coisas que não estão ao nosso alcance. Ó, eu hoje, eu perdi um cliente de o quê? Uns seis anos, seis anos de parceria, né? Seis anos de parceria eu perdi um cliente. Por quê? Porque ele me ligou semana passada e precisava trocar umas lâmpadas com urgência. Eu disse para ele que eu estava com a minha agenda lotada, que eu poderia atender ele somente nessa sexta-feira dessa semana. Eu não tinha onde enfiar ele na agenda. Até porque estava chovendo, eram lâmpadas externas, está chovendo direto na minha cidade, direto. Ele não respondeu nada. Como abrir um espaço para amanhã, hoje eu já liguei para ele, liguei, não, mandei o WhatsApp, ó, está abrindo espaço para amanhã e tal. O que ele disse? Já arrumei outro eletricista. Só isso. Seis anos de parceria, já arrumei outro eletricista. Na hora, eu fiquei meio triste, de seis anos, mas ao mesmo tempo, eu não me importei. Por quê? Porque entraram outros bons clientes, esse cliente, se o cara não fizer um bom serviço, ele vai tornar me chamar. E se o cara fizer, seja feliz. Por quê? Porque tem hora que não tem como não perder. Mas o que você puder fazer para conquistar seu cliente, faça. Seu like, deixe. Você que não se inscreva, sinta-se à vontade. Vídeos novos. Agora nós padronizamos nossos envios, tá? Então, quarta, sábado e domingo. Três vídeos por semana. Caso eu lance algum outro vídeo fora esses três dias, será algum bônus. Tipo, o vídeo que eu fiz do presente que eu ganhei do Vovó Hilton. Eu tenho um vídeo que eu vou lançar logo, logo, e do presente que eu ganhei do Nelson Policarpo. São vídeos bônus, vídeos curtos que a gente lança que não tem nada a ver com as vídeo-aulas. As vídeo-aulas vão ser toda quarta, sábado e domingo. Então, você recebendo ou não recebendo a notificação do YouTube, porque o YouTube está, às vezes, dando problema e não está notificando mesmo você clicando naquela cinetinha, ele não está notificando. Você já sabe que toda quarta-feira, depois das seis da tarde, você pode ir que vai ter vídeo. O sábado, depois das seis da tarde, vai ter vídeo. Todo domingo, depois das seis da tarde, vai ter vídeo. Então, você sabe que se você entrar na quarta, entrar no sábado, entrar no domingo na internet, você vai ver vídeo meu novo. Tenha certeza disso. E toda segunda-feira, nós temos live às oito horas, horário de Brasília. se acontecer de alguma semana eu não tiver condição de fazer live, porque assim, ao vivo, às vezes, pode dar um problema. O que eu vou fazer? Eu vou avisar no Facebook e vou jogar um videozinho rápido no canal, dizendo, galera, hoje não vai ter live, infelizmente, eu não posso, vou ter que trabalhar, eu vou avisar vocês, para que ninguém fique na mão. os nossos seguidores não são números, são pessoas importantes e fazem parte do batalhão Terror da Elétrica do canal Ser Eletricista. Valdinei Moreira, boa noite, Álvaro Alex, boa noite, Octávio Lucas, boa noite, lá do Distrito Federal, pessoal tirando sarra aqui do, das Policarpa, Comer um pastel com ovo inteiro dentro, boa noite, Antônio Deuclésio, Wenderson Vieira, boa noite, Márcio Rocha, lá de Goianazes, Zona Leste, São Paulo, todo o pessoal que está na área, gente, me perdoem se eu estou deixando passar alguns comentários, deixando alguns de vocês de cumprimentar, que nessa live não é um Pergunte O Eletricista, eu não estou respondendo nenhuma pergunta aqui, é sobre como se planejar para trabalhar por conta. Então, eu já falei que o cara tem que ter conhecimento, motivação, tem que ter ferramenta para isso, tem que ter um público-alvo, você tem que ter cliente, você tem que investir nos seus clientes. Já falei que a carta de apresentação é maravilhosa para isso, tem mais uma dica que a Ana Cláudia deixou, qual que é a dica sobre a cartinha? Ah, gente, você tem que aprender a caçar servidor, não fique em casa assim, olha só, não fique em casa assim, sentado no sofá, tomando cerveja, água, sei lá, que se toma aqui. Roncando, esperando o dia passar, que não vai cair serviço do céu. Faça cartas de apresentação dizendo a importância do dispositivo de proteção contra surto, o DPS. Mostrando para o cliente que é obrigatório instalações elétricas novas, que ele faz a proteção contra manobras da concessionária, que a tensão vai lá em cima, surtos elétricos, descargas elétricas, que ele pode colocar o DPS no quadro de distribuição principal. Explique para ele essa carta e ofereça com valores. Fica tanto assim, tanto assado, ofereça. ofereça serviço de manutenção em para-raio. Diga para o cliente que no Brasil é obrigado, existe uma triangulação de locais para descarga elétrica, uma altura de prédio, tem um padrão obrigatório em para-raio, seja em garola para-edreio, seja em sistema franque, como você conhece o para-raio, que DPS é obrigatório em países, em estados e cidades que tem incidência maior do que 40 tempestades, trovoadas, descargas elétricas por ano. Isso é uma lei sancionada pelo antigo presidente Inácio Lula, não é o Lula? Cliente, aquelas luzes, ó, na ponta do prédio, que é aquela luz balizadora, a luz de dia da infra-aero, diga para o cliente que toda edificação, torre, tudo, o que tiver mais de 12 metros ou mais de 4 andares é obrigatório, tá? É obrigatório, é lei, que tem que ter a luzinha lá em cima, lá, né, vermelhinha. E aí, se o prédio é muito alto, aí ele tem que ter a luz piscante. Existe uma sequência, se o prédio tem até tal altura, tem que ser vermelho, até a altura tem que ser ramba, até a altura tem que ser branca piscando, então, explique para o cliente que é obrigatório que se tiver a colisão de uma aeronave, ele vai responder criminalmente por isso, ele é responsável pela edificação, antena, torre, o que ele tenha. Então, faça o cliente saber das obrigações dele também, para que ele tenha incentivo de fazer algo que é bom para ele e também te contratar, né, galera? Então, explique, explique para o cliente que o DPS é importante para não queimar TV, motor de portão, interfone, geladeira. Dê opções para o cliente. Às vezes, o cliente está em casa, tem grana, tem um problema elétrico em casa, não sabe, e você precisa trabalhar, você não oferece a solução. Às vezes, a casa tem fuga de energia, né, manda uma carta para o cliente, sua conta de energia está muito alta, não fala a conta de luz, por favor, conta de energia está muito alta. nós podemos oferecer um serviço de detecção de fuga de corrente, detectando possíveis anomalias na sua rede, nós conseguimos resolvê-las e diminuir a sua conta mensal, a sua fatura. Ofereça para o cliente, vai lá, procura fuga de corrente, problema de sobrecarga e enfiação, mal de mencionamento, dá para ele as opções, né, essa primeira investida lá, cobra uma taxinha de visita técnica, casse o serviço para que você não fique parado, não vai inventar coisa, por favor, não seja desonesto, mas apresente soluções para o cliente. Não tem aquele personal styler? Personal styler é o cara que ensina alguém a ter estilo, a se vestir. Olha só, personal dog, a pessoa ensina o cachorro a se comportar. Então, seja você o personal electric, gostou? Seja você o personal electric, seja o consultor elétrico do seu cliente. Ah, mas é nosso técnico, e daí que você não é técnico? Se você estudou, você fez um cursinho, você tem conhecimento, apresente a solução. A área de elétrica não é só para técnico. Eu sou técnico, tá? Mas não é porque eu sou técnico que eu vou dizer que o cara que não é técnico não pode trabalhar. Vou trabalhar! Faça um cursinho que seja básico, profissionalizante, estude um monte, enche a sua cabeça de conhecimento e vá trabalhar! Dessa forma, você consegue vencer no mercado. Vai, galera! Eu vou ler o último tiro de comentários aqui, vamos dar uma olhadinha. Não, melhor, vou falar mais um pouquinho, e aí os últimos cinco minutos eu dou uma olhadinha nos comentários e a gente encerra a live às 21 horas. Então, vocês entenderam? Ter conhecimento, motivação, ferramentas para isso, logística para isso. Pobre, que é o seu cliente. Caçar o serviço, ir atrás. Ir atrás, está tudo bem. Vá nas lojas de material elétrico, fecha a parceria. Meu amigo, enquanto o mundo gira, o eletricista se vira. Com essas dicas, você tem informações importantes para vencer na área como profissional. E aí, as dicas finais que eu sempre tenho dito. A apresentação é essencial, né? Vá cheiroso, vá bem vestido, vá com o cabelo cortado, com uma roupa decente, calçado fechado. Não vá com a calça furada na bunda, ela mostrando aquela cueca furada também, aquela cueca vermelha com um rastro preto ali, com freada de caminhão. Não! Vá decente! Vá decente! Minha esposa disse que esse dia ia ver um técnico da NET aqui em casa com a calça furada na bunda. Entendeu? Mas esses dias eu ia ver um técnico da NET aqui, às vezes até conversou, disse para ele, pô, do aula de comando e tal, mostrei para ele, cara, bem apresentável. Um gurisão novo, bem apresentável, bem arrumado e tal, conversando, mostrou conhecimento. Então, assim, ó, vá bem arrumado, a cheirosinho, tarte, dentinho escovado e tal, faça o bom serviço, deixe tudo limpo, tira as marcas de dedo, deixe tudo nivelado. Apresentação! Outra dica, o Brasil inteiro, procure, nem que você tenha que, às vezes, pegar o seu carro, moto, bicicleta, o que você vai e ir em outra cidade do lado, mas procure o Sebrae mais próximo da sua casa. Chega lá e diz, olha, eu quero ser MEI, microempreendedor individual, pode faturar até 60 mil reais por ano ou 5 mil reais mensais. Tá? Você vai ter uma empresa, você pode emitir nota fiscal, pode se aposentar, pode ter auxílio doença, a mulher pode ter aquela auxílio maternidade, isso que o empregado, você vai ter. Uma dica que eu dou, se você vai trabalhar como autônomo, seja microempreendedor individual, paga uma taxinha, acho que é 51 reais, acho que é por mês, e pronto, não paga mais nada. Emite nota fiscal, você tem garantia, você é visto com outros olhos, aí você não tem um carro, você vai no banco ou consegue financiar um carrinho mais barato, você consegue comprar a sua ferramenta ali no cartão de crédito, o cartão BNDES, você tem um monte de facilidade. E o Sebrae abre de graça, nos auxilia a abrir a empresa de graça. O Sebrae é uma benção, na minha região, o Sebrae dá todo o respaldo, no Brasil inteiro. Então é o seguinte, você quer ajuda, busca ajuda de pessoas que têm conhecimento. Também existe, se você for no Google e procurar ali, microempreendedor individual, no site do microempreendedor individual, você vai achar uma lista de contadores que são conveniados. Esses contadores, eles vão lhe fornecer o auxílio nessa primeira investida da empresa, nesse primeiro ano e não vão lhe cobrar nada, porque eles aceitaram estar conveniados, está ali no site. Então, tem facilidade. Por quê? Porque se você vir a se machucar, respaldo. Tá bom, galera? Então, falta quatro minutos para encerrar a live. Já falei pra caramba, ensinei um monte de segredo para vocês. Segredo de quem está há muitos anos no mercado. Eu não estou enchendo balela, não é coisa que eu aprendi na escola. Eu estou falando da realidade de um profissional, um técnico e um empresário que venceu na área. Tá bom, galera? Você quer ver que a gente consegue fazer tudo? Esse estúdio que eu gravo os vídeos, eu e a minha esposa fizemos. Fizemos fundamento, erguemos parede, rebocamos elétrico, tudo que você imagina, fizemos toda a alvenaria, fizemos laje, batemos laje, tudo, tudo, tudo. De cima a baixo, são dois andares. Como? Eu aprendi na internet. Canal Vida e Engenharia e canal do Pulo do Gato. Tarde. Conhecimento. Persistência. Ferramenta. Você consegue tudo. Tá bom, meus amigos? Encerrando agora a nossa live, vamos dar as últimas considerações. Quero desejar uma boa noite a todos. Vêner Sovieira, Márcio Rocha, Roniero Pereira, Marco Antônio Godin, Wélito Gomes, Vêner Sovieira, Iremar Júnior de Oliveira, um abraço para o pessoal de Virginópolis, interior de Minas Gerais, né? Terra da Jabuticaba, Fernando Silva, mais quem? Aline Maia. Aline Maia é esposa do Wilton Maia, né? Ela é eletricista também. Valdinei Moreira, Adão Batista. Pessoal está na área, em peso, né, galera? Gente, eu sei que eu estou passando um monte de pessoas sem ler comentário. Por favor, me perdoem, tá? Mas, desde o começo da live, eu disse que essa live tinha endereço registrado e era o assunto de como se planejar para trabalhar como autônomo. finalizando a live, o canal tem um grupo do WhatsApp. Para participar do grupo, você precisa fazer uma pequena doação de qualquer valor uma única vez. Por quê? Porque o grupo foi criado aqueles que ajudaram o canal no início dele. Todos os que estão no grupo do WhatsApp, do canal, são pessoas que fizeram doações. E hoje, a estrutura que nós temos, graças a essas pessoas, aquele painel de comando, aquilo tudo ali, o painel foi eles que doaram. Os componentes altronem que tem nos ajudado, mas o resto é doação. Então, eu disse, uma andorinha só, não faz verão. Então, você quer participar do grupo do WhatsApp, nem adianta, eu já vou dizer, não adianta me chamar, vir no WhatsApp e aí me adicione, não vem que eu não, olha gente, me perdoa, mas eu não vou nem responder. Porque eu estou cansado de dizer para as pessoas que o grupo do WhatsApp é para adicionar aqueles que ajudam o canal com contribuição. Quer ser adicionado, quer aprender mais de elétrica, ali naquele grupo tem muita informação. Mas você precisa entender que se a gente bota a mão no bolso para investir no canal e não tem retribuição, por isso, faz de graça, faz por amor. Você também precisa ajudar se você quer ver o canal crescer. Se você quiser, faz um vídeo aí sobre não sei o que, não sei o que, pô. Aí eu digo, olha, quando tiver os materiais a gente faz. E a pessoa às vezes não tem nem coragem de dizer, tal, o que você precisa de material para fazer o vídeo? Se disponibilizar. Quanto é que você precisa para fazer esse vídeo? cem reais e já ajuda a comprar os materiais para fazer esse vídeo e para me ajudar? Tem pessoa que se beneficia dos vídeos, mas quando a gente fala para ajudar o canal, ó, arrapa a perna. Então, essas pessoas não gostam do canal. Me desculpa, não gostam. Eu, eu, ah, não pedindo dinheiro, eu vou sair do canal? Sai. Eu não quero prender ninguém. Só fica no canal quem ama o canal e quer aprender elétrica. Quem não quer vai pagar um curso, então, né? Está baratinho. Comandos elétricos estão, tem a escola técnica que está vendendo aí a cento, oitocentos mil reais. Curso técnico aí está dois, três, quatro, cinco mil. Fica à vontade. Nós também temos o link aí do Catarse para você que quer conhecer melhor o canal. O link na descrição desse vídeo nós temos o meu WhatsApp e também temos um formulário. Clica, não é vírus, pode abrir, preenche o formulário, envia. Saber o que o canal precisa melhorar. 21 horas e um minuto se inscreve. Quero agradecer a todos vocês. Quarta-feira temos uma videoaula excelente. Ajuda esse canal, invista nessa ideia. Vocês vão ganhar muito com isso. Um abraço para o seu amigo Ricardo, do canal Ser Eletricista. Um Deus e Deus abençoe vocês. Sucesso!